Beleza, tá lá, aqui, bem-vindo, mais um vídeo dessa vez, galera, mais um vídeo aqui da Casa Assombrada. Mano, antes de tudo, tá tendo três vídeos por dia aqui no canal, não, cinco vídeos por dia no canal, dez horas da manhã, uma hora da tarde, às quatro horas, seis e meia vídeo da casa e às nove da noite vídeo da casa. Assim, isso mesmo que vocês não viram, dois vídeos por dia da casa. E no último vídeo a gente encontrou um osso, mano, um osso, um osso, velho. Olha isso, mano, e não é de mentira, é um osso duro de ruer. Tem até o buraco aqui da... Dá pra ver, mano, do bagulho. Olha isso aqui, ó. Nossa, tá suado, hein. E pra galera ver que é duro, pra não achar que é prático, né, vamos lá. Ó, bate. Poxa vida, mano. Ouviu? Tem uns passarinhos, tá fazendo barulho. Ó, e aquela rodela ali? Que rodela? Ali, ó. Rodela? É, tem um bagulho ali. De fogo, né, mano? É. Mas eu não vejo ali primeiro, Matheus, que merda é aquela ali atrás, mano? Caraca, tem muito mato aqui, mano. Tem, mas não tem importância. Você vai querer vir aqui na casinha? E, Matheus, sempre olha o chão. Ah, é só tijolo. Ah, é só tijolo, mano. Não é nada, não. Caraca, mano. Sem fogo no chão, mano. Vai, Matheus. Pô, aqui... A casinha da Amanda, velho. Caraca, tem porta agora, mano, os bagulhos. O que tem aí dentro? Pia. Nossa, velho. Galera, isso aqui, pra quem não sabe, é onde a Amanda morava, né, Matheus? Filma aí, filma aí dentro. Olha ali dentro, galera. Não dá pra ver direito, velho. É que você tá com flash, dá um clareado. Os arames estão lá ainda, ó. Tudo, mano. Você viu? O que merda foi essa? Não sei, mano. Fez um marro aqui do lado. O que merda foi essa, né? O que merda foi essa, mano? Matheus, corta o vídeo, mano. O que merda foi essa? Corta, corta. O que merda foi essa? Eu sei, mano. Coisa que a gente nunca viu, mano. Tinha um buraco ali, ó. É, tem, é... É tipo uma entrada, né, mano? Será que... Mano, isso aqui tem passagem secreta também. Eu não tinha visto esse buraco aqui, não, mano. Eu também não. A gente nunca viu nada daqui, mano. Caraca, que buracão, velho. É tipo uma entrada, tá ligado? Vamos dar a volta, vem aqui. Que estranho, velho. O que tem aqui dentro da casinha? Então, tem um monte de madeira aí, pá. Bicho, arame. Só vocês estão vendo, galera? Pia. Pia, pá. Os arame estão aí ainda, daquela vez. Que louco, velho. Esse pote aqui tá aqui faz tempão também, mano. Caramba, uma coisa. Olha, tem uma rede... Uma... Uma rede também, olha. O que é isso? Redinha. Matheus, olha isso. Tá tremero, a empresa é minha. Apareceu, hein? Tá tremendo? Parece que isso aqui é corda pra se enforcar, velho. Não parece? Parece, mano. Contura do cipó, velho. Olha aqui, galera. A cipó, tira da freula. Esse cipó? Olha isso aqui no meu vídeo. Tô vendo. O tamanho do bagulho. Ele tá forte? Pra caramba, velho. Caraca, mano. Perigo a gente mexer aqui e soltar um galho nas interna. O que é isso? Não sei, cara. De cima? Não sei, mano. Tá fazendo um barulho estranho. Aqui atrás, ó. Esse cipó não aguenta nós, não, né? Matheus. Vem aqui, vem aqui. Você é louco. O que é que veio aqui, mano? Ali tem um buraco, olha ali. Então, foi isso que eu falei. Nossa. Olha onde a gente tá, mano. Isso aqui é secreto, hein, mano. Olha aqui, daqui dá pra ver a gente, mano. Por isso que a gente nunca... Sempre via alguém vindo aqui pra casinha. A Amanda vinha pra cá. A gente seguia ela. Chegava aqui, ela sumia, mano. Ela ficava olhando por aqui, ó. Olha aqui, Matheus, aqui de dentro dá pra ver lá, mano. Olha isso, tem uns buracos, mano. Dá pra ver, galera. Aqui na câmera não dá, né? Ela foca. Ah, mas dá pra ver sim, ó. Do outro lado. É, olha isso. Deixa eu ver. É porque eu tô com flecha, eu acho, né? É. Mas dá pra ver, ó. A gente tá focando aqui na frente. Tá. Mas e aqui, velho? Olha isso. Velho. E não tem mato aqui, né, mano? Parece que é um buraco aqui, mano. É, mano. Não caiu o chão, né? Olha isso. Um quadradão, velho. É, então. Um quadradão, mano. É, ó. Abaixou. Deu um desnível. Caraca, velho. Olha o saco aqui, ó. Eita, pega. Fez barulho pra lá. Fez. Fez de novo. Não deu pra lá, velho. Olha lá, olha lá. Tô aqui. Tô escutando. O que é essa merda aqui, mano? O cipó, né, velho? Vamos puxar? Puxa. Vai balançar? Igual tá a visão? Não, puxa a merda. Vem aqui. Puxa aí. Não, tu precisa de água. Ele é forte. Caraca, dá pra pendurar, mano. Puxa. 3, 2, 1, aí. Oi! Força! Eu vou de graveto. Peraí. Caraca, passou igual um chicote. A seiva aqui, ó. Nossa. Olha. A seiva do cairro. Quebrou bonito. Olha os passarinhos. Tudo aburrou. Caraca. O gorila, mano. Nossa, mano. Aí vem um galhão. Quebrou bonito. Galera, eu já vi que foi aqui. A gente encontrou osso. Quem, quais pessoas encontram osso em um lugar e vai continuar andando? Como se nada tivesse acontecido. Só a gente mesmo, né, Matheus? É, mano. Só a gente mesmo, galera. E esse bagulho aqui é só madeira? O que que é? Era só madeira. Ali? É. É só madeira. É lugar pra botar fogo, ó. Ah. Vamos lá, Matheus. Vamos lá, vamos lá. Vem, galera, mano. Sério. Vem, isso pra caramba aqui. Mano, eu tô ouvindo uns barulhos, mano, dos lados. Olha essa merda que aconteceu, pelo amor de Deus, velho. Sério? Tô ouvindo uns barulhos, mano. Também vai ficar alguém atrás, né? Estranho. O que é que a gente estava o túmulo ali, Matheus? Tirar o que tá ali? Tirar o que tá ali. Deixa o corpo falar ainda. Mas como é que a gente vai fazer isso? Não sei, velho. A gente pode ir buscar esse par aqui. Enfim, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Só lembrando que estão saindo dois vídeos por dia. Só dessa série aqui, que é a série da casa, fora os outros vídeos. Que dá sensacional. Vocês não podem perder. Tá incrível. Beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Um abração a todo mundo. Oi? É o quê? Vídeo Maria, tá falando. Tá louvinho. Vídeo galera, eu tô de um gostinho, tá? Vídeo Maria, tá ouvindo isso agora. Se inscrever se inscrever se inscrever. E se inscrever no canal. Só principalety. Amém. 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 Amém.